A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32,CA, 33, 31, 32, 32, 32, tape. Um, 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 um. Que é isso? Que é? 5, 6, 6, 7, 8. Isso. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tá, a ver. Um, 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 um. Isso. Isso Aqui Entre o outro Relanço Sobre o outro Entraje Entraje Legenda Adriana Zanotto Um, dois, outra missão, isso. Um, dois, dois, e vai. E, 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 e. E, com o tempo até aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.